Música Vem louvar, louvar, nervosos, sempre é sério o teu louvor, sempre é sério o teu louvor. Música Hoje a igreja me convida ao campeão pela vida, vem com pernas celebrar, vem com pernas celebrar. Música Este vão que o mundo creia, por Jesus na santa ceia, foi entregue aos que escolheram, foi entregue aos que escolheram. Música Nosso júbilo cantemos, nossa culpa alivestemos, pois transforma o coração, pois transforma o coração. Música Nosso além que apresta o dia, que da santa e o caricia, nos recorda a estiluição, nos recorda a estiluição. Música 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 Música